Momento esportivo. Oferecimento Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa. Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyota de toda a região. Max Min Club. O máximo prazer, nos mínimos detalhes. E Neguinhos Lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento. Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções, Max Min Club e Neguinhos Lanches e Restaurante está no ar o nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Realizado em Montes Claros, jogos da integração de educação física do basquete. Nós estamos lá e você vai conferir aqui no nosso Momento Esportivo. Atlético e Cruzeiro empatam na rodada do Brasileirão. E você vai conferir também no nosso Momento Esportivo. 34ª edição do Encontro de Ex-Atletas e Alunos do Marista. O Momento Esportivo esteve lá. E você vai conferir com exclusividade aqui no nosso Momento Esportivo. Atletas do Max Min viajam para Uberlândia, para o Brasileiro de Peteca. E mais, vem aí o Fight Club MMA, que será realizado neste final de semana. Nós vamos bater um papo com os lutadores Felipe Guzmão e Felipe Banho. Você vai conferir também. E mais, Circuito de Verão de Montes Claros. Nós vamos bater um papo agora com o mestre de capoeira, o Timbas. Ele está no nosso estúdio, o nosso convidado. Vamos bater um papo agora para falar o que veio para Montes Claros. Essas e outras notícias, agora, no nosso Momento Esportivo. Olha, está acontecendo em Montes Claros um evento de capoeira ecológica. Nós convidamos o mestre Tibas, mestre de capoeira. Ele é um dos organizadores, o organizador da capoeira ecológica. Ele vai falar conosco o que é realmente esse circuito de verão. Mestre Tibas, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. É um prazer, uma honra estar aqui no estúdio dessa casa maravilhosa. E para falar de esporte, esse momento tão suprime da vida do ser humano, onde quer dizer mente sã e corpo sã. Eu lembro do mestre Tibo lá na faculdade, o Brasil Pirata. Continua o Brasil Pirata, mestre Tibo. Continua o Brasil Pirata, que virou agora eventos. A gente está sempre fazendo uns eventos radicais, como o skate. Vamos fazer agora o BMX na praça do bairro Doutor de Santos. O torneio de verão, agora em janeiro. Convido vocês para participarem. E todos vocês aí. Inclusive, também o negócio da capoeira serve para mano, quatro mano, general e também doutor. Todos podem aprender. Lá no parque a capoeira é de graça. Inclusive, com alongamento, ginástica, você está entendendo? Orientação. É, orientação super legal. E uma sensação ecológica. Nós vamos fazer plantios nas praças, inclusive no parque. Sim, Tibo, a dizer, quais os dias aí o pessoal pode ir lá para praticar a capoeira? No parque é terça e quinta-feira. A partir das nove horas até onze horas nós estaremos no parque. Passando as instruções, as técnicas, o fundamento, o birimbau. É você e o Fábio também? É, eu e o Fábio, que é o meu filho, o Fá Parrela, que é instrutor de capoeira. Ele está jogando uma bela capoeira e convido vocês todos para jogar também uma bela capoeira. Tá certo. Circuito de Verão, além da capoeira, o que vai ter mais? Vai ter o skate no bairro Todos Santos, BMX também no bairro Todos Santos. Vai ter um mountain bike, uns passeios ecológicos aí na Serra do Melo. onde também nós vamos plantar e recolher o lixo, porque a gente tem que recolher o lixo. E outra, gente, a única maneira de salvar o planeta é plantando. Sem plantar não adianta rezar, não adianta botar trem na cabeça, falar com São Benedito. Porque, olha, uma coisa eu vou lhe dizer, festa em obra é ruim. Tá certo, ótimo. Lembrando que não precisa idade, né? Seis, sete, oito anos já está aí para... De oito a oitenta nós estamos lá para recebê-los bem e instruir para ter uma qualidade de vida, né? Capoeira, skate, mountain bike, isso dá uma qualidade de vida. Jiu-jitsu também, né? Esses esportes como o FC, MMA, judô, karatê... Estão explicando mais uma vez. É no Parque Municipal? No Parque Municipal, terça, quinta, nove horas da manhã e tem uma resenha também na Praça do Rotary Clube. E, olha, todos os domingos, todos os sábados nós estamos no mercado central com o mestre Zé Maria há mais de 20 anos fazendo a capoeira do Monsclaro, porque a capoeira do Monsclaro é uma das melhores capoeiras do mundo. Nós somos reconhecidos na Europa inteira. Qualquer um que foi na Europa para a pessoa do Monsclaro, eles vão logo te perguntar, capoeirista... Que diga o mestre de marreta, né? É, isso dá mesmo, mestre de marreta, lagartixa, jacarão, suíça, tem gente espalhada no Brasil inteiro. Até no Japão já tem Monsclaro jogando capoeira no Japão. Ô, Tiba, queria que você falasse quais os benefícios de quem pratica as artes marciais e principalmente a capoeira. O benefício é a qualidade de vida, né? Porque o ser humano foi feito para estar em movimento e o esporte te dá essa onda, né? Para você ficar exercitando por a circulação do sangue, para você ter uma certa fome, você ter um certo sonho. Porque se você ficar sentado no sofá lá, olhando pela televisão o esporte, você vai ficar sedentário e no final vai adoecer. E uma vantagem que não precisa é equipamento, né? Só chegar lá e arregaçar a calça e começar a jogar. Justamente. Jogar ou dançar? É jogar e dançar, né? Porque capoeira não é uma luta. É sim... É uma arte. É uma arte, justamente. É uma arte. Não é, aliás, capoeira não é briga. É sim uma luta de vida, né? Onde você vai desprender, né? Dos estresses do dia a dia. E o parque é o seguinte, o parque já tem uns aparelhos lá sensacionais de fazer ginástica, né? E não paga nada, né? E não paga nada, é de graça. Vem conosco, né? A praticar o esporte. E tá certo. Olha, vamos dar uma pausa no nosso bate-papo com o mestre Tiba. É uma homenagem ao meu editor do programa, o Maurício. O Corinthians é campeão brasileiro por antecedência. Venceu o Fluminense de virada, você vai conferindo aí, a festa dos corinthianos. É uma homenagem ao Maurício. Vamos conferir um pouco, hein, Maurício? Você que estava rindo à toa, o programa está melhor, porque o Corinthians é campeão. Vai, Corinthians! É uma homenagem ao Maurício e os corinthianos do Brasil. O gol dos jogadores, praticamente todo mundo dentro da pequena área, reparem. Lá vem a bola fechada, o desvio! Gol! Do Jô pro Clayson, dentro da grande área, tenta a cavadinha pro meio. Jô! Gol! Gol! Aumenta o Rodriguinho na trave! Olha o Jô de cabeça! Gol! Do Corinthians! De novo o Jô! Tiro, puxou, perna à direita, batida! Gol! Do Corinthians! Jô do Sol! Salve o Corinthians! O campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians! De tradições e glórias de... Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil! Outra coisa, o Atlético Mineiro empatou com o Vasco e agora está vendo cada vez mais ficar difícil uma vaga na Libertadores do ano que vem. Já o Cruzeiro também empatou com o vice-lanterna, o Havaí, mas está ali, é o quinto colocado e está terminado. Tosso para quem, Tibas? O Atlético Mineiro e o Cruzeiro também, que eu sou mineiro. Nossa, está em cima do... É, ficou em cima do... Eu sou mãe boa! Tchim, vamos fazer um miribauzinho para a gente um pouquinho aí, para a galera? É bom lembrar os tempos aí de ir lá ver a galera no... Da Feira da Praça da Matriz, né? Que foi uma grande realidade, assim, onde realmente a capoeira do Monsclar difundiu e agora nós viramos até exportador de capoeira, né? Sim! Inclusive, eu vou exportar você, viu, Fabinho? Vamos lá! Mestre, senhor! Tchim, vamos lá! Esse é o mestre Tibo de Capoeira, convidando todos vocês para participarem do Circuito de Verão, a capoeira ecológica, que ele está organizando lá no Parque Municipal, lá na Praça do Rotter, no Mercado, né, Tibas? Mercado! Mais uma vez, faço um convite aí para a galera participar. E no bairro Todos os Santos, com o contra-mestre Nelinho. Uma vez por mês, nós estamos lá no Bar Todos os Santos, na beira da pista lá de skate, fazendo uma capoeirinha aos domingos. Além da capoeira, tem o monta-bike, tem o skate. Monta-bike, skate... E passeio ecológico e plantio de plantas, né? Nós vamos plantar as mudas nativas para essa cidade ficar cada vez mais maravilhosa e mais refrescante, né? Tá certo! Até de encerrar, mandar um abraço para os meus amigos, Nen Boquinha, irmão dele, Van Alta, foi cracaço de futebol. Depois você vai ver aqui também, viu, Nen? Nen Boquinha e Van Alta. E logo, logo, o futuro Gabriel... É cracaço, Gabriel. É cracaço, desse tamanhozinho. Oito anos, mas vai virar um craque, se Deus quiser. Tipo, mais uma vez, muito obrigado, amigo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Axé! Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, nós vamos bater um papo com a galera do MMA, que vai rolar no final de semana. Já, já a gente volta. Tchau!